Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava aqui fazendo a instalação do Fedora 24, da Steam e tal, pra começar a fazer os benchmarks com o Fedora, como vocês pediram, entre outras distribuições que eu quero fazer. Dá bastante trabalho pra fazer esses vídeos, mas eu tô vendo que vocês estão gostando e é uma coisa que eu acho interessante de mostrar. Em tempo, enquanto eu espero aqui, na verdade, o Steam baixar, vocês não tão vendo aqui, tem uma tela na minha frente que eu tô esperando o Steam baixar, eu resolvi responder uma questão que foi colocada lá na fanpage do Diolindux, que eu acho bem pertinente e quem sabe pode ajudar muita gente a entender melhor como essas coisas funcionam. Afinal de contas, como você sabe que você tá com vírus no computador? Essa pergunta é do Ariel Col Ross e ele diz Já vi alguns vídeos de você falando sobre vírus no Linux, mas em nenhum achei a resposta que eu procurava. Então, minha pergunta é Como eu sei que eu peguei um vírus? Aparece algum alerta na tela ou coisa parecida? Valeu, Diol. Valeu, Ariel, pela pergunta, muito obrigado. Eu vou tentar ser um pouco abrangente aqui, porque a sua pergunta é difícil de ser respondida, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Sendo bem direto, respondendo a sua pergunta, não, não aparece alerta nenhum e você provavelmente não vai saber dessa forma, o sistema não vai te informar desse jeito. Mas vamos tentar raciocinar sobre como um vírus funciona, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre antivírus no canal, etc. Tem um post sobre vírus no Linux aqui na descrição pra você dar uma lida, onde eu explico por que a gente diz que Linux não pega vírus E eu comento também sobre o caso do Android e como funcionam as coisas, então se você ainda não viu, vale a pena dar uma lida. Tá aqui na descrição reforçando, beleza? Normalmente, aos sábados, eu dou aula de montagem e manutenção de computadores em uma escola aqui da cidade. E tem lá uma temática de vírus e antivírus lá no meio do curso. E essa pergunta que você fez, de certa forma, é uma pergunta que os alunos de vez em quando fazem, que é Como eu sei que eu peguei um vírus no meu PC? Tanto no Linux quanto no Windows, né? Mas, principalmente no Windows, porque no Linux é bem difícil de você pegar. Normalmente, quando eu faço essa pergunta pra eles, sempre tem alguém que responde assim Ah, quando o antivírus acusa lá que detectou um vírus, etc. Realmente, eles estão, de certa forma, certos. Se o antivírus acusou a presença de um vírus, é sinal que tinha um vírus, no caso, no seu computador Ou que tem um vírus e daí o antivírus tá pedindo pra você tomar alguma ação sobre esse assunto, né? Pra você dizer o que você quer fazer com esse vírus. Se você quer excluir direto, se você quer mandar pra quarentena, né? Alguma coisa desse tipo. O problema é quando o antivírus não detecta o vírus e ele tá ali agindo no seu computador. Se o vírus tá agindo no seu computador e o seu antivírus não pegou Infelizmente, não vai ter nenhuma janelinha que diga você pegou um vírus, alguma coisa do tipo. Por isso, a orientação que eu dou pros alunos lá normalmente serve pra você também Serve mais pra Windows, mas você pode aplicar no Linux também É observar o comportamento do computador. Os vírus, eles mudaram um pouco com o tempo Então, ainda é mais provável hoje em dia que você pegue um vírus que não vá fazer muito alarde no seu computador. Se ele conseguir não ser detectado pelo antivírus por ter atividade maliciosa ou qualquer coisa do tipo E continuar ficando lá, né? Além de ser um grande azar Você tem que observar o seu PC Se ele tá agindo, entre aspas, de forma estranha Se tem alguma coisa que tá funcionando de um jeito errado De repente, tem alguns vírus, por exemplo Vamos dar um exemplo aqui Que modificam o aplicativo com que abre determinado arquivo ou programa Já vi, por exemplo, vírus que transformavam tudo que você tinha em PDF, de certa forma Tudo abria com Adobe Reader, por exemplo Ou, por exemplo, aqueles vírus que transformam os arquivos do seu pendrive em atalhos Também são bem comuns de você ver Então, esse tipo de atividade faz com que um alerta aí soe na sua cabeça E é bom você ficar olhando Uma outra coisa que você pode observar é o tráfego de rede do seu computador Abre lá o gerenciador de tarefas, no caso do Windows E observa a taxa de upload, a taxa de download Pra ver se tá um pouco anormal essa situação Tudo bem que o Windows em si, o 10, especialmente, ele mesmo envia dados, né? Mas você tem que observar se tem algo fazendo isso que não deveria Outra coisa que você pode observar são os processos em execução Eventualmente, alguns vírus podem aparecer no gerenciador de tarefas também Então vale a pena você dar uma olhada pra ver se tem algum processo em execução que não deveria estar aí Claro, não vá finalizar todo o processo Especialmente se você não sabe pra que ele serve Antes de você tomar qualquer decisão Pega o nome do processo, pesquisa no Google Veja, descubra pra que ele serve E aí, se realmente você chegar à conclusão de que é um vírus, finalize ele E você consegue ver normalmente pelo gerenciador de tarefas em qual é a pasta que ele tá alojado Dessa forma você consegue ir manualmente e remover o arquivo, muitas vezes E aí você pode também fazer aquele bom e velho teste Sempre que você desconfiar que o seu Windows tá com vírus E você acha que o seu antivírus não tá dando conta Instale outro antivírus, remova o primeiro que tá instalado Nunca deixe dois antivírus ao mesmo tempo Instale um, passe o antivírus, remova Instale outro, passe o antivírus de novo E assim você vai ter uma segurança um pouco maior Essas são algumas dicas, por exemplo, que você pode aplicar pra alguns tipos de vírus Porque nunca se sabe exatamente o que o vírus que você pegou Ou que você, né, acha que pegou, pelo menos Vai tá fazendo no seu computador Então você tem que ficar atento e observar anomalias, digamos assim Na utilização da sua máquina, do sistema operacional Se ele estiver agindo de forma estranha Se ele estiver muito mais lento do que o normal Pode ser que tenha alguma coisa errada Nem sempre é vírus também, né, nesse caso Mas vale a pena ficar de olho No caso do Linux, é realmente improvável que você pegue um vírus Até porque, mesmo que você tivesse contato com o vírus Que você desse permissão de execução, talvez, pro vírus Pra ele explorar uma determinada falha É possível que, se você mantém a sua distribuição atualizada Mesmo que você tivesse dado uma vez permissão pro vírus Com uma atualização de segurança que feche a brecha que esse malware explora O vírus, ele seria inutilizado de novo Além do que, você pode também ligar um firewall no seu Linux aí E você vai estar mais protegido ainda É realmente difícil você pegar um vírus no Linux Mas é possível, não dá pra dizer que não Mas realmente é difícil Eu recomendo que você, reforçando, né Que você leia o link que tá aqui na descrição do post Acho que vai explicar muito do porquê que não pega vírus Entre aspas, né, é bom botar as aspas sempre Beleza, infelizmente não tem essa telinha aí que você falou Avisando que um vírus foi, apareceu no computador ou qualquer coisa assim Infelizmente não tem Seria muito mais fácil, né Assim a gente sempre saberia que tem algo errado De qualquer forma, Ariel, espero que eu possa ter ajudado Esclarecido um pouco a sua dúvida Se você ainda não entendeu muito bem Ou se eu não consegui explicar o que você gostaria que eu explicasse Deixa aí nos comentários de novo Quem sabe eu faço um novo vídeo abordando o assunto de outra forma Beleza? Muito obrigado a você que assistiu até o final Eu vou ficando por aqui Até uma próxima Grande abraço Valeu Falou